Eu tenho uma proposta, então, querido Bartolomeu. Ah, é? Qual? Por que não nos casamos em segredo? Miguel! Essa é outra notícia maravilhosa, meu amor. É, eu sabia que ia deixar você assim bem contente. Olha, não apenas contente, mas muito feliz. Desculpa, meu amor. Olha, eu sei que te machuca muito se desfazer dessa fazenda, só que pra mim seria uma benção não criar raízes na capital e... e poder ir com você pra Ilha Dourada. É, a Simone já esteve conversando comigo sobre esse assunto. Me diz, quem é o interessado? Nada menos que um milionário que é o que parece, se dedica a comprar terrenos por toda parte do mundo. Pois é, talvez seja um novo rico desses caprichosos. Olha, pra mim não importa quem seja. E ainda que você não acredite, pela primeira vez eu quero vender. Tem certeza? Com toda certeza. Se conseguir fechar a venda, eu poderei pagar o hospital do Miguelzinho e depois iremos viver em qualquer outro lugar os três juntos. Ninguém ficaria sabendo, além do tabelião e das testemunhas. Depois de casados, nós contaríamos a Doris e com um fato consumado, ela teria que aceitar. Maria Alessandra, eu francamente gostaria que a Doris se casasse primeiro com o senhor Narvaez. Não se importa de esperar um pouco? Um pouquinho. Ai, meu amor. Obrigado. Graças a Deus você está aqui. Obrigado, pode deixar comigo. Ai, não vai me acostumar mal. Obrigada. E agora, completamente disposto a tudo. Você falou com a Mendonça? Sim. E ela insiste em se casar com meu pai? Doris, deixa ela fazer e dizer o que quiser, é só não dar bola. Eu não acho que meu pai vai se atrever a me desafiar, não é? Com o que eu fiz, eu deixei ele muito assustado e preocupado. Como foi capaz, Doris? Você foi ameaçar de morte a Maricruz. Teria deixado sem mãe a minha filha. Se ela não se meter com nós dois, nada vai acontecer. Por acaso não conhece a Maricruz? É tão obstinada quanto você. Mas eu tenho a vantagem de ser a filha do governador. Claro. E nós vamos nos casar com a ameaça de uma guerra sem trégua entre ela e você. Meu amor, olha, se essa mulher ficar quietinha na casa dela e não se meter nem com meu pai nem com você, não vai haver nenhuma guerra. Não, 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 não. Claro que não me importa esperar. Que eles saiam em lua de mel. Não me importo. Eu também tenho uma filha. Eu compreendo perfeitamente a sua situação. Como a mesma situação que afeta o casamento dela é a que afeta o nosso, trate então você de acelerar tudo. E não haverá maiores inconvenientes já que está processando o pai da sua filha. Claro. Eu o processei justamente por causa dela. Mas eu também quero que ele me dê o divórcio, claro. Eu acho que poderia apressar o processo se retirar o pedido de pensão. Afinal de contas, para a menina não vai faltar nada ao meu lado. Bom, levando em conta que você também tem, não vai precisar de pensão nem de nada do Sr. Narvaes. Tem toda a razão, querido Bartolomeu. Vou seguir seu conselho. Que bom. Vou desistir do processo dessa coisa de pensão e assim o divórcio sai mais rápido e nós nos casamos logo. Você é um exemplo de sensatez e postura. Eu vou lhe proporcionar toda a felicidade que nunca teve. É o que eu espero, querido Bartolomeu. E eu... vou ser como uma irmã para Doris. Eu tenho certeza de que ela vai acabar me aceitando e gostando de mim. Maria Alessandra. Se soubesse que eu odeio a sua filha tanto quanto ela me odeia, eu vou me casar com o Sr. mas só para atazanar a vida dela e a do Otávio Narvaes. Por favor, deixe seu pai se casar com quem ele quiser. Ele pode se casar com quem quiser, exceto com a mulher do cassino. Eu a odeio, entende? Eu a odeio e principalmente por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que não amo meu pai. E segundo, porque tudo que ela quer é ficar perto de você para me provocar. Tá bom, tá, tá. Por favor, mudando de assunto. Tá, desculpe, tem razão. Hoje é o nosso dia. Estamos jantando juntos. Depois podemos ir passear e... E à noite sim, à noite podemos ir a um lugar bonito. Não. Essa noite eu tenho um compromisso. E com quem? Com a minha amiga Simone. O quê? É sério, trouxe esse espantalho para a Ilha Dourada. Mas a troco de quê? Você tem que passear com essa mulher tão feia. Não é feia. E ao contrário, eu gostaria que avisse para você comprovar com seus próprios olhos. E como vai o seu casamento com o governador? O governador tem medo da filha. E que vantagem vai ter entrar na casa do governador se ele tem uma filha que te odeia? Ai. Meu interesse não é me casar com ele. E sim que a Doris Montenegro não se case com o Otávio Narvaez. O Otávio é o homem que eu amo. E eu o amo com toda a minha alma. Ai, só que se eu pudesse, estrangularia ele com as minhas próprias mãos e ficaria ali tranquila, vendo ele morto. Ai, Maria Alessandra, por favor. Não, não. Essa não é a Maria Alessandra que está falando, Raíza. E sim, a Maricruz Olivares. A selvagenzinha, que mesmo estando refinada por fora, por dentro continua sendo a mesma caipira que aprendeu a amá-lo há tanto tempo. A mesma selvagem que deu a ele amor e entregou a própria vida em troca de nada. Você vai ter coragem de ficar passeando com essa mulher por toda a ilha dourada? Por que não? A Simone é minha amiga desde criança. E dos amigos a gente não vê o exterior, e sim a alma. Ai, mas não pode negar que você é um caipira. Sim, eu sou com muita honra. Nasci numa fazenda, me criei nela. Ai, amorzinho, nada. Mas, poxa, não pode negar que a toda hora você mostra a sua classe e demonstra ser pobre. Doris, não tem por que enaltecer tanto o grupo social ao qual pertence. Eu não me sinto menor por ter vindo do interior. Tanto que você está cheio de problemas. Agora para. Já foi suficiente, Doris. Então não estou certa? Em quê? Seu irmão está aqui porque está fugindo da justiça. Eu sei que ele matou um funcionário da fazenda, depois você se casa com uma selvagem. Você não percebe? Olha, olha tudo o que te acontece. E agora, para culminar, traz essa ridícula da tal Simone para tomar o seu tempo. Sabe de uma coisa? Eu estou cansando, Otávio. É sério. Eu já estou cansando. O senhor me entendeu, doutor Escobar? Está falando sério, senhora? Eu estou falando muito sério. Quero que retire o processo contra o Otávio Narvaez. Eu só quero o divórcio. E quero o mais rápido possível. Não, ai, para. Meu amor, não seja tão sensível. Eu te amo muito e tenho demonstrado. Mas olha, entenda que não levamos uma relação normal e não é por culpa minha, mas sua. Então o que mais eu posso fazer? Bom, tudo bem, Doris. Tem razão até certo ponto. Mas não foi porque eu desejei. Tá, é o destino. Mas não colabore com ele. Se libere de todo esse fardo que trouxe da sua fazenda. Seja livre, meu amor. É isso. Se transforme num homem livre. Quer saber, Doris? Acho que vou seguir o seu conselho. Eu preciso ser completamente livre. Vai renunciar ao dinheiro da sua filha? Eu vou renunciar a tudo, doutor. Eu acho que isso vai tornar mais rápida a tramitação do processo de divórcio. Isso é lógico, mas eu devo consultar o Sr. Narváez. Olha, o Sr. Narváez só se interessa em ficar livre para poder se casar. E sabe de uma coisa? Eu estou na mesma situação. Eu garanto que ele vai ficar muito feliz com a minha decisão. Imediatamente vou apresentar o documento no qual a senhora renuncia a toda reclamação. Só devo lembrar que eliminando o processo não vai ter direito a absolutamente nada. Eu não quero nada, doutor. Melhor dizendo, eu quero apenas a minha liberdade total e absoluta. Assim como ele. Está bem? Será como a senhora quiser. Já vou, já vou. Alô? É o Sr. Otávio Narváez? Sim, é ele. É o Dr. Escobar, o advogado de sua esposa. Eu liguei para o senhor saber que sua esposa acabou de me pedir que retire todos os processos e reclamações contra o senhor. Só o que ela quer é o divórcio para recuperar a liberdade. Eu quero só ver a cara do Otávio quando ele souber que eu me casei com o governador. Quando eu não puder ir à casa do sogro sem me ver. E a Doris vai ver o que é uma madrasta. A Fazenda Narváez vai ser minha. Minha vingança não vai terminar até que eu fique completamente satisfeita. E isso só vai acontecer no dia em que eu vi todos eles infelizes e desgraçados. Doutor, não será uma armadilha que ela quer me fazer? De maneira nenhuma. Sua esposa terá que assinar o documento que eu vou passar para o tribunal. Então realmente vai renunciar a toda reclamação? Já disse que unicamente ela quer o divórcio o quanto antes. Bom, não vou mentir, estou muito feliz. Mas olha aqui, doutor. Ela tem que saber que tem uma coisa a qual eu não vou renunciar. A que se refere? A minha filha. Quero ter pleno direito de vê-la e que me permita de certa maneira interferir na educação. Sim, é um dever indiscutível para mim e eu não vou abrir mão dele. Disso ainda não falei com sua esposa. É, por isso eu terei que consultá-la. Sim, consulte, mas já sabe. Aceito todos os termos que ela impor, menos renunciar a minha filha. Muito bem. Espero notícias suas, doutor. Por que a Marie Cruz quer tão rápido o divórcio? Eu queria saber. Já vou. Ah, que bom que chegou, Miguel. O advogado da Marie Cruz acabou de ligar para me dizer que ela renuncia ao processo que abriu contra mim totalmente. E isso inclui o embargo da minha parte na fazenda. Tudo em troca de que o nosso divórcio saia o mais rápido possível. Ai, Marie Cruz. Alô? Doris, sou eu. O que aconteceu, meu amor? Eu liguei para dizer uma coisa boa e também estranha. O que? Me conta. Eu falei com o advogado da Marie Cruz. Ele ligou para dizer que ela retira todos os processos e reclamações que fez contra mim. Que só quer que eu dê o divórcio. O que você acha? Maria Alessandra me prometeu ser muito discreta e esperar a Doris se casar e sair em lua de mel. Então, nos casaremos. Quando a Doris voltar, aceitará o fato consumado. E se não gostar, podemos viver separados. Maria Alessandra Mendonça será uma bela primeira dama para a Ilha Dourada. Você, digo, o senhor. Sim, sou eu. Marie Cruz, acabei de falar com o doutor Escobar e eu resolvi vir aqui te agradecer por retirar os processos. Imagina, não precisa me agradecer, senhor Narvaes. Só tem que entender que eu quero me livrar do senhor o mais rápido possível. Eu não vou te perguntar as razões, mas... me parece que está sendo muito bem aconselhada ou, de repente, se tornou uma mulher sensata da noite para o dia. Não. A minha razão é muito concreta. Quero me casar o quanto antes. Tá. Imagine que me encontro nas mesmas condições. E gostei de saber que agora a nossa separação não vai ter nenhum impedimento nem demora. Exatamente. Claro. Que isso será se você aceitar o único e bem legítimo ponto que quero discutir. E para isso eu estou aqui. Se venho aqui para fazer um pedido sensato, não vou ter problema em aceitar. Até porque eu estou ansiosa para romper o vínculo que me une ao senhor. Maricruz, tem outro vínculo que jamais poderá afastar nenhum de nós dois. Entre o senhor e eu não há nada em comum, senhor Narvaes. Entenda de uma vez por todas. Tá enganada. O que pensa? Que eu vou esquecer da nossa filha? Minha filha. Minha filha, senhor Narvaes. Não. É minha filha também. E devia ter pensado nisso antes de confirmar minha paternidade. Não, nem pense que eu vou ceder. Isso não vai acontecer. Perfeito. Então, nós iremos a juízo, Maricruz. Para que você vai lutar por uma criança como a qual não se importa nem um pouco? Claro que me importa.